Eu não tirei a minha mão da tua sem antes te dizer porquê Amor é coisa pra gente madurar, você já devia saber Paixão que faz promessa e vão espalha pelo ar Sem um lar, teu jeito de mudar Diz que a rotina é um tédio, tédio mesmo é ver você Tão jogado no mundo, se perdendo em abraços que não cabem nos teus Que desdendam as flores, te desnudam a alma e não sabem teu nome E nesse amor de carrossel, tudo gira Tira as coisas do lugar, faz juras de amor ao léu Depois vira, diz pra mim que quer Eu não tirei a minha mão da tua sem antes te dizer porquê Amor é coisa pra gente madurar, você já devia saber Paixão que faz promessa e vão espalha pelo ar Sem um lar, teu jeito de mudar Diz que a rotina é um tédio, tédio mesmo é ver você Tão jogado no mundo, se perdendo em abraços que não cabem nos teus Que desdendam as flores, te desnudam a alma e não sabem teu nome E nesse amor de carrossel, tudo gira, tira as coisas Do lugar, faz juras de amor ao léu Depois vira e diz pra mim que quer voltar E nesse amor de carrossel, tudo gira, tira as coisas Do lugar, faz juras de amor ao léu Depois vira e diz pra mim que quer E nesse amor de carrossel, tudo gira, tira as coisas Do lugar, faz juras de amor ao léu Depois vira e diz pra mim que quer Tchau